Música Olá, o Vida Vivida de hoje recebe um diretor que marcou a década de 80 com seu modo inovador de fazer teatro. Em 53 anos de carreira, ele já dirigiu cerca de 200 peças em todo o Brasil. Eu converso agora com Amir Haddad. Amir, muito prazer em recebê-lo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Obrigado por estar aqui. Bem, para começar o nosso bate-papo, conta para a gente como é essa história de trocar os tribunais pelos palcos. Eu acho que quando a gente vai para Direito, já é meio buscando um palco. Eu fui fazer a faculdade de Direito porque eu não queria estudar Química, Física, nem nada. E acabei estudando literatura, acabei estudando latim, acabei aprendendo coisas urbanistas mais interessantes. O teatro já estava comigo, eu acho, desde que a gente nasce. Então essa paixão começou desde que você nasceu? É uma coisa muito boa você saber cedo o que você quer fazer. Eu gostaria até que tivesse sido mais cedo ainda. Eu já com 15 anos soubesse que era isso. Mas só com 17 anos, no final do que era antigamente o curso colegial, já me preparando para entrar na universidade, é que essa vocação se manifestou muito forte. Porque a cidade de São Paulo, na década de 50, tinha uma efervescência cultural muito grande. E o teatro brasileiro estava, vamos dizer, nascendo ali naquele momento, com o enriquecimento da cidade, a criação de uma burguesia rica, que gostava de cultura, essa coisa toda. Então a cidade falava muito de teatro. E uma coisa maravilhosa, vocês me desculpem, não tinha televisão. Então o teatro era uma mídia nova invadindo a cidade, discutindo os problemas da cidade. Muito fortemente as relações familiares, os acontecimentos, os escândalos paulistas. Tudo isso o teatro refletia. E eu, um jovem, já com essa vocação, adolescente, eu fui imediatamente atraído por essa atmosfera. Então eu cheguei do interior para ser advogado. Mas depois de alguns anos em São Paulo, eu já queria ser ator, fazer teatro. Você ajudou na criação do Teatro Oficina, foi um dos fundadores. Como foi isso com o convite? Como foi isso? O Zé Celso, que hoje é o diretor da Oficina, mas o Renato Borga, que foi ator há muito tempo, eram meus colegas de banco. Mas o Moracido Val também, que hoje é produtor, todos eles eram colegas de banco na Faculdade de Direito. Nós saímos do colégio, cada um com as suas ideias. E fomos para a Faculdade de Direito. Todo mundo que não sabia o que queria fazer, foi para a Faculdade de Direito, esperar. E aí, então, chegando lá, vamos fazer teatro. Resolvemos fazer teatro, nos organizamos, produzirmos uma peça. E aquela peça deu certo, a gente pensou, talvez, em formar um grupo. E aí, formar esse grupo, o grupo precisava ter um nome. E passou a ser Oficina. Foi Oficina. Oficina, porque tinha um grupo francês que chamava Atelier, que era do Charles de Lens, um grupo que a gente admirava. E era o nome. E segundo, porque Oficina tem a ver com o meu nome também. O nome Haddad significa ferreiro. É o que bate na bigorna. E o símbolo da Oficina, por acaso, é uma bigorna mesmo. Malhar o ferro. E que é uma coisa que o Zé Celso faz até hoje. Muito bem. O nome, ele é simbólico. Representa muita coisa. Aí formamos um grupo de teatro, que veio a se chamar Oficina, e que mais tarde se consolidou como um dos grupos mais importantes da história do teatro brasileiro. O que te levou a deixar esse tipo de teatro e fazer o teatro de rua? Eu saí da sala porque o meu teatro crescia e não cabia mais dentro da sala. E eu não estava satisfeito com o teatro que eu fazia. Eu sentia que eu podia fazer mais. Falei, aqui tem mais coisas. Eu fiz o que eu aprendi e falei, tem o que não me ensinaram. E isso eu vou ter que descobrir sozinho. Você criou o grupo Tá Na Rua, um grupo de teatro. E que hoje é reconhecido nacionalmente e internacional também. Mas o que é esse grupo? Como surgiu? Esse grupo é de início da década de 80. Por isso que a década de 80 acaba sendo importante. Porque os três primeiros anos da década de 80, eu já estava com o meu grupo formado na rua. E fui o primeiro a ocupar espaço público quando começaram a se insinuar as aberturas democráticas com a remoção do pensamento ditatorial, autoritário, militar, que reinava sobre o país. Como é que foi a receptividade do público nessa época? Você sofreu algum preconceito com isso? Nenhum preconceito. O povo adorou que alguém estivesse na rua cantando, dançando, oferecendo a ele liberdade, reflexão, tratando a inteligência dele com respeito, respeitando suas opiniões. E ao mesmo tempo discutindo com o cidadão os problemas da sua vida, da sua cidade. Isso em praça pública, no meio da rua, que é uma função do teatro, uma função antiga do teatro, uma função ancestral. Então, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida quando eu fui fazer teatro de rua, foi encontrar essa plateia. E como é que o grupo sobrevive, Amir, financeiramente? Eu não tenho facilidade em arranjar patrocínio para o meu trabalho, nem os nossos atores. Então, eventualmente, a gente tem um ou outro apoio, um edital, essa coisa. Mas patrocínio, como muitos grupos têm, que fazem o trabalho menos... menos... como eu vou dizer assim... menos venenoso que o meu, vou dizer assim. Esses têm patrocínio. Eu não trabalho para nada deste mundo. Tudo o que eu faço é para a possibilidade de um mundo melhor. Mas hoje é mais fácil? As pessoas recebem melhor? Agora é muito difícil, porque existe o pensamento ordeiro em cima da cidade que trata atores de rua, artistas de rua, como se fossem desordeiros. Como é que é o processo, Amir, da seleção dos atores para participar desse grupo, estar na rua? Como são os testes? Não, não faça seleção. A pior coisa do mundo é você fazer seleção. Entende? Você erra sempre. Quem me garante que eu estou acertando? Eu já vi pessoas serem condenadas no exame vestibular de teatro, que poderiam estar fazendo teatro hoje, foram massacrados naquele momento em que alguém se arrogou o direito de dizer o que ela é, o que ela pode ser e fazer. Há muito tempo que eu não faço mais isso. Me recuso a ser júri de qualquer coisa. Não julgo nada, não julgo ninguém, porque a minha vida me revelou que as pessoas podem me surpreender o tempo todo e me surpreendem. De onde você menos pensa que tem, vem um monte de coisas. Então, não tem seleção no meu trabalho. Mas nós temos um processo de preparação de ator. Um ator, para fazer o teatro que eu faço, ele tem que ser preparado. Então, um ator, para trabalhar comigo, ele está bom mesmo, a ponto de eu não me preocupar mais com ele, tem que ter pelo menos cinco anos de treinamento comigo. Ok, me segurei um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. O Vida Vivida volta já, não saia daí. O Vida Vivida está de volta, conversando hoje com o ator, professor e diretor Amir Haddad. Amir, a gente estava conversando no bloco anterior, falando sobre a questão do teatro, e eu gostaria de saber como é que você vê hoje o teatro, o cenário do teatro. É meio complicado falar como vai o teatro, mas existe uma coisa ancestral, permanente no ser humano, que é essa capacidade da gente se manifestar, a gente colocar conteúdos para fora, que ao serem colocados para fora, nos ajudam a viver. E se são compartilhados com outras pessoas, ajudam também as outras pessoas a viverem. Então, basicamente, o teatro é essa possibilidade humana. E é importante demais, ele é necessário, é ancestral, por isso ele é sempre novo. O que na direção te dá mais prazer em dirigir? Não tem nenhum prazer em dirigir. Eu dirijo por necessidade. E eu contesto essa figura do diretor. Cada vez mais eu sou um facilitador das possibilidades expressivas das outras pessoas. Não tem essa missão de poder, de autoridade sobre o outro. Todo, todo, todo foi em cima das questões que a ditadura militar colocava na cabeça do brasileiro. Então, eu não posso ter essa coisa desse ego, de ser diretor superior a todos, porque eu falo pra fulana de tal o que ela tem que fazer, eu falo pro ator famoso o que tem que fazer, ou eu sou diretor, eu falo, não erre em tudo, porque você está manchando o meu nome, os diretores fazem isso. Mas você não forma, na verdade, atores, forma cidadãos. Cidadania de primeira classe. E a ideia de que isso é possível pra qualquer pessoa, entende? Tanto pra quem faz como pra quem vê, é possível um crescimento de sensibilidade, de inteligência, percebendo sempre do ser humano essa possibilidade. Teatro, com certeza, é uma arma muito forte de educação? É uma ferramenta poderosa, entende? É uma pedagogia. O meu teatro é uma pedagogia. Mas você não pode dizer que isso é verdadeiro pra todos os teatros. Há teatros aí que são verdadeiras armas de deseducação, que é perigoso, vem sob o rótulo bonitinho, enfeitado, parece que é um bombom maravilhoso, e às vezes tem veneno dentro. Qual a sua relação com os críticos? Meu teatro não vive da crítica, vive do meu exercício de cidadania, da minha ética, da minha coerência, daquilo que eu quero fazer, e faço a qualquer custo. Nenhum crítico, a não ser que me dê um toque muito legal, e alguns deram, vai modificar meu trabalho. Em compensação, os atores, né? Os atores adoram, porque eu respeito a individualidade deles. Eu respeito a subjetividade do ator. Eu dou espaço pra que ele se manifeste e tenha opinião. O meu ator não interpreta, ele manifesta. E nesse tempo todo de carreira, 53 anos, você deve ter feito muitos amigos, não é? Tem alguém que te ajudou? Eu posso dizer que eu sempre tive gente que acreditou em meu trabalho. Não se faz o que eu fiz e faço se não tiver quem acredite em você. Então, eu precisava de gente trabalhando comigo. Eu tive, durante anos, atores diariamente ensaiando comigo, discutindo, fazendo pesquisa, experimentando coisas, sem receber o tostão, simplesmente porque, de alguma maneira, acreditavam no que eu estava propondo a eles e acreditavam em mim como uma pessoa capaz de levá-los a bom termo. Entende? Então, esse apoio eu tive sempre. Sempre de trabalhar com os atores, que são profissionais, que precisam do dinheiro pra viver e que, muitas vezes, desistiu dessa sobrevivência material em busca de uma recuperação, de um sentido pra sua própria vida, pra aquilo que fazia ou pro seu ofício. Então, falando em amizade, tem um recadinho pra você, vamos ver? Eu me apaixonei pelo teatro, por tua causa. Eu continuei fazendo teatro, por tua causa. Eu aprendi tudo, no começo, tudo com você. E começou aí uma história de amor. Começou aí uma história de amizade, de amor, de respeito, de admiração. Eu espero que seja um pelo outro, porque eu tenho por ele. E eu amei sempre, sempre, até hoje. Qualquer dificuldade que eu tenha, qualquer dúvida, qualquer dúvida na minha profissão, como pessoa, como atriz, eu sempre peço ajuda ao Amir. Amir, um beijo. Você sabe que você vai estar sempre no meu coração, na minha alma. Você sempre vai fazer parte da minha vida. Você sempre vai ser a pessoa, o meu amigo mais antigo, do meu lado, que me orienta. Sempre. Sempre. Um beijo. Ela tinha 16, 17 anos, quando ela começou a fazer teatro comigo, e eu vi logo que ela é uma pessoa carismática, desarmada, e cuja presença era atração, em qualquer lugar. Se tivesse 10 pessoas no palco, era para ela que você olhava. Ela podia não estar fazendo nada, que ela atraía essa atenção. Ela é carismática, é linda, minha amiga e tudo. E eu sempre ouço muito todo mundo falar, Renato falou bem de você. Daí veio uma entrevista no jornal, a Renato falando bem de você. É a primeira vez que eu vi ela falando bem de mim, e eu assisti ela falando bem de mim. Foi muito, muito bom. E eu vou te dizer uma coisa, nós somos tão ligados, que se ela fosse fazer um programa sobre o Aderbal, o Júlio, e ela tivesse que falar sobre o Aderbal, ela ia ligar para mim e falar, Amir, eu tenho que falar sobre o Aderbal. O que eu vou falar? E aí a gente ia conversar, e ela ia falar. Quando era sobre mim, ela não ligou, ela falou sozinha, falou muito bem. Mas não é só ela, não. Eu tenho mais um recado para você. Vamos ver? Nossa, e agora? Eu conheci o Amir na bilheteria do teatro, e da bilheteria do teatro, o Amir abriu o mundo e os palcos do teatro para mim. E eu costumo brincar com ele, que a gente vive a roda da vida, que é essa coisa do teatro, do encontro, do crescimento, e do conhecimento. Eu agradeço o Amir. Ele me tornou um ser humano mais disponível para o mundo e para a vida. Não tenho mais para te dizer não, Amir. É só obrigado, 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 obrigado. Tomara que você dure mais 100 anos. A Mônica é atriz do Tá da Rua, e trabalha comigo muito, organiza a minha vida também, eu dependo muito dela. E essa história dela é interessante, porque ele era uma pessoa trancada na bilheteria de um teatro. Então, você trabalhar numa caixinha daquela, você acaba fechando tudo dentro de você também. E aí, um dia, eu falava para ela, sai de lá e vem fazer aula no Tá da Rua. Ela veio e ficou, e finalmente veio trabalhar comigo. Eu achei que quero cumprimentar vocês por terem tido essa sensibilidade de falar com a Mônica. Me pegou de surpresa totalmente. Da Mônica, a Renata, é um caminho grande, mas é o mesmo caminho. É o mesmo caminho. Então, eu gostei muito de ver uma mulher branca, de origem europeia, falando, e uma negra brasileira, falando, que eu acho essencial misturar as etnias. Eu sempre, no meu trabalho, no meu grupo, eu sempre procuro o equilíbrio da etnia do grupo, para não fazer um grupo racista. Então, no próximo bloco, tem mais emoção. O Vida Vivida vai para um rápido intervalo e voltamos já. O Vida Vivida está de volta com o seu terceiro e último bloco, batendo um papo com o diretor, professor e ator Amir Haddad. Amir, no bloco anterior, você viu o depoimento ali dos seus amigos e se emocionou. Mas a gente tem mais emoção para você. Vamos ver? Sou ator do grupo que está na rua. Estou no grupo há 10 anos. Foi interessante que eu tinha feito... Com ele, eu não tinha feito aula. Mas aí ele teve um projeto de uma montagem de espetáculo chamado O Castiçal, Jordano Bruno, que aí ele... Ele chamou os atores do grupo Estão na Rua, quem estava por ali fazendo aula na época. E ele nunca tinha visto eu fazendo aula. Só alguns encontros. E o curioso foi que ele me convidou para fazer um personagem desse espetáculo sem me conhecer muito. Ele deu a chance sem conhecer. Ele apostou no escuro. A gente sempre faz uma imagem do Amir, diretor, né? Engrandece ele. Parece que ele é inalcançável, vamos dizer. Mas conforme o tempo vai passando, a gente descobre que, na verdade, ele é um grande amigo também, né? É psicólogo, às vezes. Amir, eu te amo, meu camarada. Obrigado por tudo. Continue sendo essa pessoa transgressora que nos ensina muito com essa vitalidade que você tem. Meu assistente direto, como ele fala, ele está há 10 anos lá, mas muitos atores ficaram muito tempo lá e só depois de alguns anos que foram ter contato comigo. Porque é um longo processo de aprendizado. E se eu pego um jovem desse do começo, a cabeça dele não aguenta. Então tem um período de ceva, vamos dizer assim, que ele fica. O Alessandro só foi ter contato comigo três anos depois de estar lá. E eu dei realmente esse papel para ele. Ele fez mal e pocamente. Era um horror esse cena. Mas até o final da temporada ele acabou melhorando. Ele tinha só um babá fala desse tamanho. Eu fui cortando, 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 a fala dele ficou desse tamanho, que era o que ele podia falar. Ele é hoje uma pessoa de extrema confiança minha. Você nasceu em Guaxupé, Minas Gerais? Eu nasci em Guaxupé, Minas Gerais. Cresci em Rancharia, São Paulo. Cresci ali até a adolescência. Com 15 anos de idade, eu fui para a cidade de São Paulo para completar meus estudos. E sua família, Mir? Você tem contato? Tem irmãos? Tenho muitos. Nós eram os oito. Atualmente somos três só, porque os outros já morreram. Mas eu sou de família grande, família árabe. Pai e mãe árabe. E as famílias árabes são muito grandes, muito movimentadas. Faz parte da cultura árabe essa vida. Então eu tenho família grande, muito ligado na família. Tem algum artista na família, além do Amir Haddad? Tem muitos artistas. Eu tenho sobrinho, sobrinhas que é ligado a isso. Tem um sobrinho que é diretor de televisão, editor de telejornalismo. Trabalhou 20 anos na Globo, em Nova Iorque, agora ele trabalha aqui na Record. Tem uma sobrinha que é a estrela de uma minissérie. É ver a Warner, que põe a minissérie no ar, ela faz uma extraterrestre. E eu fico rindo, achando legal ver ela fazendo aquilo em bom inglês, porque é outra língua dela. E pensando, ela estreou comigo em teatro, ela era bebezinha, ela fazia o papel do menino Jesus num alto de Natal que eu montei na TV educativa. E o Sandro? Você tem um filho? O Sandro... O Sandro é um capítulo da minha vida. Conta um pouco da história dele. O Sandro é... é meu amor. A minha... eu sempre me comovo quando falo dele. Eu já adotei ele faz 25 anos. E cada vez que eu falo, eu me comovo, porque tem um mistério aí que eu não consigo desvendar. Hoje ele está com quantos anos? Ele está com 38. Ele tinha 13 quando eu adotei. O Sandro me fez entender uma coisa que eu não tinha ideia do que era e nós todos temos muita dificuldade de saber o que é. Que é o amor desinteressado. Às vezes um pai e uma mãe conseguem viver isso. Você gosta do teu filho porque é teu filho. Você não quer nada de troca, você não está dando nada, não está pedindo nada, você gosta. então o Sandro foi essa minha possibilidade de ter por alguém um amor desinteressado. Ele é daqui do Rio? Ele... Da origem dele é São Paulo. Ele era menino de rua, ele é surdo-mudo e é menino de rua. Ele disse... A história que ele conta é que ele queria aprender coisas, ele queria saber coisas, ele queria falar coisas e não conseguia porque os pais ignorantes tratavam ele como se o surdo-mudo fosse uma pessoa que não pudesse nada. Ele fez o quê? Ele fugiu de casa. Saiu de casa com pouca idade e foi embora e nunca mais voltou. E acabei me encontrando me encontrando com ele. Estava fazendo um espetáculo na rua na época das eleições da campanha das diretas já. Então aquele comício das diretas enorme que teve ali na Candelária e eu e o meu grupo está na rua, nós tínhamos ido vestidos de família real para o desfile. Como família real, a gente não queria que o povo participasse de nada. Então a gente andava pelo meio do povo dizendo que eles irem embora que já estava na hora da novela, na hora da televisão, que essa coisa de diretas já era uma bobagem, que o povo não tinha que se preocupar com isso, porque tinha governos que podiam resolver tudo para eles, para que eles queriam votar. E nessa brincadeira o Sandro entrou no meio da roda, com uma plaquinha eu sou o senhor do mundo. Eu falava, está aqui o meu povo. Eu já imediatamente absorvi ele e falei, olha, o meu povo não quer falar porque eu falo por ele. E o público não sabia que ele era um menino de rua o senhor do mundo, achava que era um ator. E eu falava, vocês podem dizer para ele, fala que ele não vai falar. Ele é o povo que não quer falar. E o povo gritava para ele, fala, fala, fala. E ele só ficava olhando aquilo com a chapinha do sul do mundo. E as pessoas achando que ele estava atuando. Atuando. Era muito forte. E ele dava saltos mortais, ele virava cabalhotas, ele era um duende, era uma entidade do teatro se manifestando. Um anjo caído que apareceu na minha vida, na minha roda, no meio do meu teatro de rua. Legitimamente, um filho do meu casamento com a rua. Eu jamais teria dado com o santo em qualquer lugar se eu não fizesse teatro de rua. Foi a rua que me levou até ele e que o trouxe até mim. E desde então ele me salva diariamente. As pessoas falam, puxa, o que você fez por esse menino? Eu falo, você não imagina o que ele faz por mim. Então, ele é grande razão de viver. Você tem um outro casamento, além do casamento da rua, que é com a Maria Helena, não é isso? A Maria Helena, sou 25 anos. A Maria Helena também é atriz? Não, a Maria Helena é professora. Mas, ultimamente, ela está muito ligada ao meu trabalho, ao grupo, ela tem sido uma pessoa insubstituível. Eu não sei o que eu estaria fazendo agora se a Maria Helena não tivesse me ajudando. São 25 anos também de união, ela tem dois filhos do primeiro casamento dela. Os dois filhos trabalharam comigo, fizeram teatro comigo. Ainda faz. A filha, uma fatalidade, ela já morreu. Mas, o rapaz continua muito ligado ao teatro e a mim. Amir, qual a dica que você deixa para os estudantes de teatro que estão começando agora, que estão te assistindo? Se você tem alguma coisa que você quer fazer, você não pode deixar de fazer. Não é? Se o teu desejo, é claro, se você tem esse desejo, você tem que lutar pelo seu desejo. Então, é só cuidado na escolha. O teatro sempre, mas não qualquer coisa. Amir, muito obrigada por essa aula de cidadania, de amor, de paixão pelo que você faz. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Quando precisarem, me chamem que eu venho. Eu tenho muita coisa para dizer e tenho pouco espaço para uma voz como a minha numa sociedade como essa onde a gente vive. Muito obrigada. E esse foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidadecomc arroba universidadetambémcomc E para rever os nossos programas, acesse o site www.universidadecomc.edu Até o próximo Vida Vivida. Tchau! Vida Vivida Vida Vivida Vida Vivida Vida Vivida Vida Vivida